Bom, meninas, eu tinha postado umas fotos, postei agora um pouco umas fotos de saia, e agora vim mostrar como fazer esses modelos, né, essas amarrações. Aqui eu vou trabalhar com uma echarpe agora, de poá, linda por sinal. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela meio que no meio assim, sobrando o mesmo tanto de um lado e do outro. E vou pegar nessa parte de baixo, vou dar uma girada nela. E aqui eu vou fechando de acordo com a minha cintura. Aí vocês façam do mesmo jeito, fechando de acordo com a cintura. E deu certinho. Eu vou só trazer aqui pro lado, e vou dar um nozinho. E outro nozinho. Pronto. A saia é essa. Ela tá pronta. A única parte que vai ficar aberta é essa parte aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente pode ir costurando ela. Até porque, como o moceguinho de estender é transparente, não dá pra você usar sem nada por baixo. Você usa uma meia calça escura, ou você usa uma leve, no caso como eu tô usando. E dá uma fechadinha aqui. Você pode fechar até onde você quiser. Quer deixar fechado até o joelho, vai dando um nozinho até chegar lá embaixo. Só isso aqui. Ela é super simples. Ela tem uma abertura aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Quando anda, ela vai abrindo. Ela fica bem bonita. Muito prática de fazer. É bom usar sempre com uma blusinha assim, apertadinha. Uma regatinha básica. Não é isso bem bonito. A segunda é a sainha curta que eu tinha feito. Mas pode fazer ela. Porque a minha sharp, ela é 1,90 por 62. Ou seja, 62 ela ficaria muito... Ela ficaria abaixo do joelho. Bem abaixo do joelho. Quem quiser, tudo bem. Aqui eu postei na foto. Eu dei uma dobradinha aqui nela. Essa dobra vocês façam pra fora. Porque pra dentro vai ficar grosseiro. Vai ficar um bololô. Aí vocês botam lá pra fora. Vai deixar ela aqui. Aqui você vai tentando manter a mesma espessura. Só segura com uma mão. Vai passar por aqui. Essa, quando passa por aqui, você sobe essa pontinha. Deixar ela penduradinha aqui, ó. Só fiz assim. E aqui tentando manter a mesma largura. Eu dei a volta pra lá atrás. Aqui. Ui. Aqui. Dei a volta lá atrás. Essa outra ponta aqui sobrou. Dá pra ver. Eu vou dar dois nós aqui. Aí é só arrumar a sainha. Eu tô com roupa por baixo que fica um pouquinho inchadinha. Mas ela fica assim, ó. Ela fica bem retinha. Bem perfeitinha. É bem bonita ela. E a terceira ela é super fácil de fazer. Não vou nem acreditar. Vocês vão pegar dois lenços. Se tiverem dois lenços iguais, tudo bem. Se não tiver, pode ser tipo essa que eu tô usando, o verde. Se eu jogar uma cor escura por baixo, vai ficar perfeita quando se movimentar. Vocês vão entender porquê. Então aqui eu peguei agora o lenço, que é o quadrado. Eu vou só envolvendo a cintura aqui e vou dar dois nós. As pontinhas que sobraram, coloca pra dentro. Pode usar só assim? Pode. fazer aquela mesma história. Vai dando nozinho aqui, ó, pra ela fechar. Se quiser usar só uma, não tem problema. Agora o legal é se aqui fosse preta, se eu tivesse uma preta e colocasse essa por cima. E a outra você vai fazer a mesma coisa, só que pro outro lado agora. Vai dar dois nozinhos. Esses nozinhos pode deixar de fora, mas se quiser guardar não tem problema. Se quiser deixar pra dentro, aí tanto faz. Não sei se que decidem. Aqui, tá vendo essa abertura? É o lenço de baixo. Se fosse um preto aqui, ia realçar muito mais esse lenço de cima. A saia, eu acho que ia ficar mais bonita. Assim, fica uma saia linda. Só que na abertura aqui, ela fica da mesma cor. vai ficar uma saia inteira, né? Mas com o preto ele teria realçado mais. É a terceira. A quarta também é muito fácil de fazer. Engraçado, porque saia, não tem muito vídeo de saia, realmente. E eu não sei por que até hoje eu não tinha gravado. aqui, eu já vou usar agora nessa saia um pano. Eu vou colocar ele aqui atrás, de comprido, pra ver a altura lá embaixo. Eu gosto das saias lá embaixo quase arrastando no chão. E aqui, eu vou juntar as pontas pra ele ficar bem certinho. O mesmo tanto de um lado e de outro. Então, aqui. Aqui, ela tá muito lá no chão, tá arrastando. Então, eu vou pegar aqui por dentro e vou soltar. Vou pegar aqui por dentro e vou soltar. Até, ó, ainda tá grande aqui. Aí, pega de novo por dentro e solta. Vai ficar numa altura legal. Eu acho que já deu. Eu gosto de usar de lado. Eu vou fazer de frente porque na foto a foto tá de frente. Só fez isso. Ou seja, ela ficou com uma e duas camadas. Então, aqui você vai dar uma laçada e outra laçada. Eu gosto de saia alta. Quem gostar de baixo, faz por embaixo e é só deixar ela mais curta, deixar mais esse aqui sobrando lá embaixo. Só esse aqui. eu acho ela perfeita. Põe ela de frente e pode colocar ela de lado. De lado eu acho linda também. Aqui. eu espero que esteja pegando bem na imagem. E a outra que é a quinta eu fiz com a echarpe é o mesmo esquema da echarpe. vou deixá-la de comprido e vou diminuir e deixar ela da minha altura. Aqui, ó. Lembra esse aqui que a gente deixa pra lá? Que eu fiz agora. Então, esse aqui eu vou passar aqui por trás e vou voltar pra frente. Esse aqui agora eu solto. E continuo fazendo isso com ela. Vou dar a outra volta pra encontrar aqui agora. Vê se atrás ficou certo. É só você deixando mais ou menos do tamanho que você começou. Aqui deu. E aqui você vai pegar essas duas pontas vai dar um nó e dois novos. A mesma coisa, quer deixar a pontinha sobrando deixa e não quer bota pra dentro. Olha que linda. Aqui embaixo podia ter ficado mais retinho. Mas aí na hora que vocês for fazer ou só arrumando assim igual eu tô arrumando ele dá certo. Olha que linda. Ela fica duas camadas também. Não tem problema no musseline porque o musseline é transparente e quanto mais camada eu acho que fica mais bonito. E a última que também é super simples é com argola aqui. Essa aqui é mais fácil de todas. Você vai deixar ela de comprimento vai passar aqui pra trás e vai colocar a argola as pontas dentro da argola. E aqui abre as pontas. Só isso aqui. É a mesma coisa. Você quer diminuir a saia você enrola aqui. Minha tá arrastando aí no chão. Você enrola e agora você puxa. Pronto. Só isso aqui. mas o efeito dela é bárbaro. E aqui você dá os dois nós. Ela fica assim. Pode usar ela de frente pode. Pode usar ela de lado como eu fiz na foto. Ela de lado legal quando usar é colocar o que sobrou atrás pra dentro pra não ficar sobrando nada porque ela já tem um detalhe aqui. Agora se ela ficar na frente não tem problema porque o detalhe vai ficar aqui atrás então não vai influenciar muito. Aí é do gosto de cada uma. Aqui se você for andar ele vai abrir. você vai dar só um nozinho. É sempre pegar a partir de dentro pra fechar alguma coisa. Nunca pega de fora. Aqui você pegou de dentro deu um nozinho e juntou aqui. Pronto. Se você quer dar nota abaixo dele se não quiser pode deixar aberto mesmo. Ela não é de abrir muito. Mesmo assim eu não você só fecha ela bem aqui. Se você andar do mesmo jeito ela não abre. Ela não abre porque tem muito tecido aqui na frente. Eu acho ela linda. O efeito é maravilhoso e super simples de fazer. Espero que vocês tenham gostado das saias. Beijo, qualquer coisa é só pedir e dê sugestões de novos vídeos, comenta se gostaram. Beijo!